Para ter o diagnóstico de certeza da meningite, é fundamental o exame da punção licórica, que é um exame invasivo, é uma coleta de um líquido de um organismo, ou seja, envolve a agulha e envolve a perfuração do corpo. E tudo que é agulha, é comum de ter traumas, causar traumas nas pessoas. A agulha da coleta do líquido, ela realmente é uma agulha maior, porque a distância que você tem que perfurar da pele até chegar no local, é maior mesmo. Mas, com a técnica correta, com uma anestesia local, com um médico que vai fazer, um médico licorista que vai fazer a coleta de forma experiente, é um procedimento sem maiores intercorrências. E sim, tem muito preconceito, porque as pessoas, primeiro, atribuem e pensam que vai tirar o material do osso, porque está cheio de osso na coluna e o pessoal pensa que vai ser enfiar a agulha no osso, que é aquela coisa dolorosa de quando vai fazer para as leucemias ou que vai fazer para as coisas hematológicas. Não é isso, você vai enfiar a agulha entre os ossos, você vai passar a agulha, como se aqui fosse um osso, aqui o outro, você passa com a agulha entre os ossos, para chegar na cavidade, para coletar o líquor. Passando só isso, você só está passando com a agulha em tecido mole, você não está perfurando nada duro. Ah, é ruim? É, mas é tão ruim quanto você ter que ter uma agulha em qualquer outra parte do corpo. Se a pessoa ficar tranquila e não ficar pensando no tamanho da agulha nem nada, é um procedimento que pode ser feito de forma muito tranquila. O índice de complicações na coleta do líquor é baixíssimo, baixíssimo e o tamanho do benefício das informações com a coleta daquele material é praticamente indescritível, que é um material que você não consegue ter a amostra dele de nenhuma outra forma, a não ser coletando com a agulha o líquido que banha todo o sistema nervoso central. Pois, quando acontecer essa situação de for proposto a coleta do líquor, é melhor ter tranquilidade, ficar relaxado, não tentar brigar e combater, porque a informação que vai ser dada vale muito mais a tranquilidade do que uma agulha num tecido mole, uma agulha nas costas. E lá, a chance de ter algum dano neurológico com a agulha naquele lugar é extremamente baixo, por estatística e por minha experiência própria.